Olha ela fazendo assim quando acelera Olha Caralho Vamos ver Caralho velho, que coisa louca mano Mano, sério Essa moto é a custom Que eu mais gostei de pilotar na minha vida Fala galera 4knex, beleza? Mano, olha só a monstra que a gente pegou aqui Olha isso Olha ela mexendo Caralho mano Eu tô aqui com a Rocket 3 da Triumph É simplesmente a moto que tem o maior motor De produção em série pra moto Do mundo Mano, é uma moto 2.3 Vocês tem noção? 2.3 litros 3 cilindros Em uma moto cara 2.3, olha o tamanho dessa porra Cara Essa moto é muito grande mano Olha isso Olha eu não tô virando a moto É ela que vira sozinha mano Cara, que coisa gigante Vamos lá galera Vamos dar a voltinha aqui na Rocket 3 Cara, que delícia de moto Olha isso Mano Caralho velho Que louca Mano Mano Caralho Essa moto aqui Ela é Ela tem mais torque do que um Jetta Cara Vocês tem noção disso velho Ô câmbio super macio velho Olha isso Ô e a moto fica Ela tipo Ela é pesada Mas é uma moto extremamente leve Quando você tá andando com ela Extremamente leve Olha Parece que eu tô andando de navio Cara Olha o barulho dela Que louco Olha isso mano Que moto louca velho Cara Mano Essa moto é muito grande Eu sei que eu posso parar aqui no lugar de moto Porque isso aqui é quase um Quase um carro velho Mano Eu tô de cara com essa moto velho Olha isso O tanto que ela vira velho Olha pô Parece um barco cara É igualzinho um barco Olha isso mano Bom galera Então essa aqui Pra quem não conhece É a famosa Rocket 3 Cara Ó Nossa velho Parece um tratorzão Que doideira Mano Mano Que mon Nossa velho Essa moto é muito Monstra cara Cara Essa aqui ó 2.3 litros Meu irmão Sério Cara Ela é simplesmente Gigante Retrovisor aqui E garoto Cara Cara Vocês tem noção O tamanho dessa moto Olha isso cara Oi Sério Ela é super leve Assim Pra virar Sabe Aqui ó Super na mão Cara Essa aqui é uma Literalmente Devoradora De asfalto Cara Moto Estradeira Super Confortável Super Confortável Posição de pilotagem Aqui bem Custom Cara Que delícia De moto Olha isso cara Olha Super leve Aqui quando Tá andando Super ágil Cara Nossa Que da hora Mano É uma moto Muito ágil Olha Cara Olha Muito esperta Cara Olha isso Mano Olha isso aqui Olha isso cara Cara Eu tô muito Impressionado Com a ciclística Dessa moto Ó o barcão Ó o barcão Chegando Cara A ciclística Dessa moto É muito boa Cara Pô Eu não esperava Por isso Sério Eu já andei De ultra Gente A Harley Davidson Ultra Ela É uma moto Também Muito pesada Grande Também Só que a ultra Ela não tem Nessa ciclística Olha aqui Que delícia Mano Pô Não É impossível Cara Prime Como é que vocês Fizeram um negócio Desse cara Olha aqui Cara A moto É Mano Que top Cara Que é Eu apaixonei Nessa moto Sério Apaixonei Nossa Mano Se um dia Eu vou ter uma moto Estradeira Cara Vai ser um negócio Desse aqui 2.3 litros Olha esse tanque Cara Olha minha mão Perto do tanque Mano Sem noção Sem noção Cara Olha isso aqui Mano Que gigante Essa moto Sério Eu nunca imaginei Sério Eu nunca imaginei Que essa moto Ia ter essa ciclística Pra mim Essa é uma moto Tipo Pesada Super difícil De pilotar E tipo Bem aquele Estilão Harley Sabe Você mirou Ela A frente Já vira A moto Vira Pro lado Que ela quer Agora não Cara Olha aqui Contra esse terço Bonitinho Cara Olha aqui Ó Perfeito Cara Perfeito Ela vai Onde você mirar Mostra Olha esse torque Mano Caralho Que moto Louca Eu tô sem palavras Tô sem palavras Que moto Gostosa Cara Olha isso Véi Qual coisa Que ela dá Véi Mano Barulhão De barco Que louco Parece que eu tô andando De barco Olha Olha isso Cara Câmbio Super Preciso Super Preciso Câmbio Mano Que Eu Apoixonei Na moto Cara Mano Que Coisa Mais linda Véi Ó A motinha Nova Cara 15 mil Km Cara Que doideira Essa moto Que que é isso Gente Eu nunca andei num negócio Com tanto torque Assim Vamos ver Caralho Caralho Que coisa louca Ele é muito forte Que isso Velho Mano Ela sai de traseira Nossa Que louca Que moto Mais linda Cara Mano Sério Essa moto É a custom Que eu mais gostei De pilotar Na minha vida Na minha vida Mano Que isso Velho Cara Que doideira Velho Que doideira Essa moto Mano Cara Ô Sério É minha nova Moto preferida Na vida Na vida inteira Cara Da vida toda Essa é a moto Que eu mais gostei Que eu mais gostei De pilotar De custom Cara Que doideira Mano Ela fala muito Os três cilindros Cara Além de ter o torque Dos três cilindros Ela também tem a potência Das três cilindros E cara Mano Eu não consigo explicar Essa moto Cara Tá bugando Meu cérebro Porque ela é uma moto Pesada Custom Que não era pra ter Tanta potência Tanto torque Tanta esportividade Assim Mano Essa ciclística dela Eu não consigo explicar Cara Porque é uma moto Comprida Mano Cara Eu juro Meu cérebro Tá bugando Bidão alto Caster Pra frente Moto comprida E a ciclística dela É perfeita Cara Perfeita Cara Que tesão De moto É tesão De moto Não tem outra palavra Bom galera Se você quiser Comprar essa moto Ela tá vendo aqui Na loja Mauro Imports Em Jundiaí Na avenida 9 de Julho Corre aqui Porque cara Você precisa Ver essa moto Mano Precisa Você que gosta De pegar a estrada Mano Essa moto É Simplesmente Impecável Impecável Sério Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa Gigante Do asfalto Simplesmente É isso Ela é a gigante Do asfalto Cara Olha isso aqui Olha que moto louca Mano Olha o tamanho dela Ali ó Motorzão Três cilindros Gigantesco 2.3 litros Cara Olha que moto Sensacional Mano Cara Eu tô de cara Essa pra mim É a moto custom Definitiva Gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até a próxima Valeu Falou Música